Fala galera, bem-vindo ao canal Primos Colorado! E nesse vídeo a gente vai estar falando sobre a polêmica envolvida com o Zé Gabriel e um torcedor aí colorado. Também vamos estar falando do preparo físico do Internacional. Que vergonha contra o Deputivo Tati, né? Vamos abordar esse assunto. Então chama a vinheta! Zé Gabriel se envolveu numa polêmica com o torcedor colorado. Uma vergonha para o Zé Gabriel. Uma falta de respeito... Falta o respeito para o torcedor colorado. O torcedor colorado, o profissionalismo mesmo foi deixado de lado. Tu não é profissional, Zé Gabriel. Tu não é profissional. Pessoal, olha aqui na tela o que Zé Gabriel falou aí para um fã... Um fã não. Um torcedor colorado. Um torcedor colorado igual a nós. Então, um torcedor colorado mandou num direct no Instagram pro Zé Gabriel a seguinte frase. Cara, tu é ruim demais. Porque tu vai para o jogo ainda, corno. Tu é ruim demais, pelo amor de Deus. Puta merda. E a resposta dele? A parte do corno não interessa. É a parte pessoal dele. Mas o pior foi a resposta dele. Se demonstrou muito imaturo. Palavra de Zé Gabriel. Risadas, né? Não te preocupa comigo que eu estou rico. Vai estudar médicozinho de merda. Então, esta foi aí a resposta de Zé Gabriel. Muita imaturidade. Muita imaturidade. A torcida, a parte da torcida está pegando no pé de Zé Gabriel com razão, né? Com razão. Com razão. E do Ramires também estão pegando no pé. Com razão. Saiu hoje e alguns dias na mídia aí que estão levantando a possibilidade de Zé Gabriel ser melhor que o Moledo. Que é um absurdo. É um absurdo. Porque, ah, ele tem saída de bola. A gente nas nossas redes sociais fez um levantamento ali de alguns lances do Moledo. Não tem o que discutir, né? É um zagueiro de raça. Um zagueiro de raça. Eu lembro o Guianzu. Daquilo que chegava firme na bola. É o que o Inter está precisando. E, pô, muitos lances ali, além de roubar a bola, ele já sai tocando. E vai até o final do lance. Como é que o Moledo é pior que o Zé Gabriel? E o Zé Gabriel, com essa resposta, a torcida já estava aí com raiva de Zé Gabriel. Não é nem descontente. É com raiva. Agora, mais que essa notícia vazada, como é que fica, Zé Gabriel? Como é que fica? Ele podia ter saído com uma resposta como profissional. Podia explicar a situação. Pedir desculpa. Pedir desculpa. Era o mínimo. Era o mínimo dele. Agora, ele vim com uma resposta dessa, só aí, cara, baixa o nível dele no Internacional. Aí. E outro detalhe, se um ponto que pode ser que o Ramiz e até a direção podem estar envolvidos nisso, de estar usando o Zé Gabriel como titular, que é uma possível venda, e por isso não está colocando o Lucas Ribeiro, porque ele vem emprestado do Hoffenheim, da Alemanha. E até o final do ano, até o final do ano, esse empréstimo, não tem desculpa. Tem que botar, é o melhor. O melhor que tiver, o que tiver jogando melhor, tem que botar ele. A gente deixou de ganhar três pontos, muito importante, num vacilo do Zé Gabriel. Começou ali, ele tabelando com o cara do Deportivo Tátia. Filha da puta, esse cachorro. Então, a gente aqui do canal Primos Colorado, como torcedor, a gente não é jornalista. A gente é torcedor, igual você aí. Igual você aí do outro lado. A gente, se precisa criticar, a gente vai criticar. Se precisa elogiar, a gente vai elogiar. Então, nós do Primos Colorado, a gente pede, no mínimo, com a diretoria, ali, afaste, deu uma punição para o Zé Gabriel. Porque isso não é resposta de dar aí para nós, que é torcedor colorado, cara. Não é resposta. Nós aqui do canal, a gente sempre quer ver o jogador da base, a gente valoriza. Mas isso, a gente não quer queimar o filme. Tanto por isso que a gente acha melhor ele ser afastado. Tem que ter uma punição. É melhor até para ele, é melhor para o internacional, que ele vai, esfria a cabeça, reflita. É a melhor situação que tem que ser feita. E ele, a gente leve junto com o Marcos Guilherme, com ele, né? Já pega uma fériazinha aí, seja no Caribe, onde for, já que ele é rico. Beleza? Agora a gente vai entrar em outro assunto aqui, que é o preparo físico aí do internacional. O preparo físico. A gente, no jogo, a gente vem observando que o jogador mesmo está tão pesado. Principalmente o Moisés, né, cara? Tem o vídeo do Moisés estar bombando nas redes sociais ali. Ele caminhando em campo. O cara de Ibra, ele parece que está jogando veterano. Então, assim, a gente vem aí já observando para quem é torcedor mesmo, que acompanha o internacional. Então, é uma situação que tem que melhorar. Tem que melhorar essa parte física, cara. É, e eu vou trazer uma pergunta a você, torcedor colorado. O ano passado, com o Abel Braga, nós tínhamos um grande preparador físico, que era o Cristiano Nunes. Ele, o trabalho dele era tão eficiente, que o internacional, às 80, 90 minutos do segundo tempo... Marcava em cima. Estava marcando em cima. Marcava, pegava em cima. Quem não se esquece do jogo contra o São Paulo, o Inter fazia um, dois, fez cinco. Um grande jogo. Ficou para a história do Campeonato Brasileiro, para a história do Internacional. E agora o cara vê. Aí o que fizeram? Entrou a comissão do Miguel Ângel Ramírez. E o que o Internacional fez? Mandou esse cara embora. Agora, sabe onde que ele está, torcedor colorado? Rodrigo Caetano, que era ex-diretor do Internacional. Está no Atlético Mineiro. No Atlético Mineiro. E fazendo lá um bom, um excelente trabalho no Atlético Mineiro. Se um cara desse está hoje no Inter, de repente poderia ter mudar a situação aí, dessa parte física. Poderia não, ia mudar a situação. Por que que mexe? Por que que tiraram o Abel? Por que que manda os caras bons embora? Por que que mexe no time que está ganhando, meu Deus do céu. Não dá para entender isso aí. Não dá para entender. Então, pessoal, o Internacional tem uma maratona de jogos agora. O Ramírez não pode dar desculpa. Tem uma maratona de jogos. E que esse preparo físico que nós íamos contra o Deportivo Tátira, olha... E vai pegar o Grêmio aí domingo. O Grêmio embalado, tá? O Grêmio embalado. O Grêmio embalado. E eu quero só ver. Eu quero... A gente, como torcedor, a gente quer ver esse jogo. Como é que o Internacional... Será que vai... Será que Moisés vai caminhar em campo? Moisés vai caminhar em campo? Então, falando já que o Grêmio vem embalado, sabe? Eu vou entrar num assunto aqui que eu queria muito falar. Sabe o que o Thiago Nunes, que é o novo treinador do Grêmio, que entrou também, está com 14 jogos, eu acho que é um pouco menos. Sabe o que ele vem fazendo? O Thiago Nunes vem repetindo o time a cada jogo. As peças que ele pode repetir, ele vem repetindo. E o nosso treinador, Miguel Ângel Ramírez, falou contra o Deportivo Tátira na entrevista após jogo, que ele não teve tempo para treinar por causa da viagem, não sei o que. Então, seu cabeçudo, se não teve tempo para treinar, por que não repetir o time que já estava vindo jogando? Era simples, né? Para que inventar? Repete o time, a gente já falou aqui. Repetir o time, vem para ganhar. Vem para ganhar. O jogo é domingo, só. Claro, parece que o Internacional ia jogar o quê? Na sexta-feira? Não, o Internacional jogou terça-feira e vai jogar só domingo. O Grêmio, que está jogando no dia de hoje. Hoje, quinta-feira, vai jogar domingo. E Thiago Nunes sempre repete o jogador, porque o time está embalado, o time está jogando bem, não há motivo para poupar, não há motivo para afastar alguém, não há motivo, não há desculpa. Então, eu quero ver domingo esse jogo aí contra o Grêmio lá no Beira Rio. E vem aquele velho ditado, um time que está ganhando, não se mexe, cabeçudo. Não se mexe. Foi isso aí, foi o vídeo de hoje. Curte, compartilha, se inscreva no canal do Primo Solado. Um forte abraço, pessoal, e fique com Deus aí. Feito.